Pense num assunto que a gente deixa de lado quando está no ensino fundamental, critérios de visibilidade. Pessoal, eu mesmo deixei de lado e vi que saber de alguns detalhes poderia me ajudar e muito, não só na vida escolar, mas como na vida acadêmica também, pessoal. Então, é um assunto muito importante que, às vezes, faz a gente ganhar muito tempo em determinadas questões e em outros assuntos da matemática, tá? Eu mesmo deixei de lado e vi que perdi muito tempo em determinadas situações. Ou seja, saber, por exemplo, que um número, para ser divisível por 6, primeiro ele tem que ser par, isso aí já ajuda muito em determinadas situações do nosso dia a dia, tá ok? Então, eu espero que vocês gostem da aula, se inscreva, curta o vídeo e, sem mais aqui enrolação, bora lá! Vamos lá, pessoal! Vamos iniciar aqui com o critério de visibilidade por 2, tá? Só que eu gostaria, antes de falar para vocês, o seguinte, a tabuada também é muito importante, né? Quando a gente soma 2 mais 2 mais 2, isso aí é a mesma coisa que 2 vezes 3, que é a nossa tabuadinha de 2 ou de 3, né? A tabuadinha do número 2 ou número 3 que a gente aprende lá no ensino fundamental e a gente não dá muita importância. Mas perceba que quando você soma 2 com 2 com 2, você transforma isso em uma multiplicação e memorizar essa multiplicação. Na realidade, você está memorizando somas de parcelas iguais. Então, você está agilizando o processo de adição, não é isso, pessoal? Então, é muito importante também a gente conhecer as nossas queridas tabuadas, né? Tabuada do 2, 13 e assim vai até o 9, tá ok, pessoal? Então, antes de dar início aqui a nossa aula, é muito importante a gente saber quando é que o número é divisível por outro. Olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Quando a gente tem a nossa... deixa eu mudar a telinha aqui. Quando a gente tem... quando o número é divisível por outro, por exemplo, o número 18 é divisível por 2, por quê? Porque 18 dividido por 2 é 9. Olha a nossa tabuadinha aqui, ó. 9 vezes 2 é 18. O resto aqui vai ser quem, pessoal? 0 e como o resto é 0, essa divisão é exata. Quando a divisão é exata, eu digo que o número é, sim, divisível pelo outro, tá? Então, ó, 18 é divisível por 2 ou 18 é múltiplo de 2 porque o resto é 0, tá ok? O 17, por exemplo, pessoal, ele não é divisível por 2, por quê? Porque, ó, 8 vezes 2 é 16 e menos 17 sobra 1. Como a divisão não é exata, o resto não é 0, a divisão não é exata, então o 17 não é divisível por 2, tá? Então, isso aqui é muito interessante que a gente saiba, assim como os critérios que a gente vai aprender a partir de agora. Pessoal, olha só que legal. Quando... pra eu não precisar ficar fazendo essas divisões, porque às vezes o número é muito grande, tá? Como esse exemplo aqui na letra B, a gente pode apenas ver alguns critérios, uns detalhes. Quando eu falo de critérios, eu tô olhando alguns detalhes na maioria das vezes, né? Então, ó, o detalhe da divisibilidade por 2 é que o número seja par. Olha só que legal. Então, ó, a gente já poderia, não precisaríamos ficar fazendo essas divisões e ver se o resto é 0, apenas olhando pro último algarismo do número, pois a divisibilidade por 2 diz o seguinte, ó, no critério, né? Que o último algarismo deve ser par. Se for par, o número é divisível por 2. Então, a gente já elimina o 7 aqui, o número que tem o algarismo, né? O último algarismo aqui como 7. Então, esse aqui já não seria divisível por 2. Os próximos aqui são todos divisíveis por 2. Por quê, pessoal? Porque é par o último algarismo, ó. O 6, o 0 aqui. E o 0 é divisível por 2? É, ele é um número par. E, claro, o 0, então eu já vou começar a frisar isso aqui com vocês, o 0 é divisível por qualquer número diferente de 0. Então, por exemplo, o 0, ele é divisível por 2. Por quê? Porque quando eu divido o 0 por 2, qual é o número multiplicado por 2 que vai dar 0? O próprio 0. 0 vezes 2 é 0. Subtraindo aqui, pessoal, o resto vai ser 0. Como a divisão é exata, o resto é 0, a divisão é exata, então, o 2 é sim, ou o 0 é divisível por 2, tá? O 0 é divisível por qualquer número diferente do 0. Por exemplo, se você dividir o 0 por 0, você vai ver que o resultado aqui poderia ser quem? Poderia ser 1, poderia ser 2, poderia ser 1 milhão, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0, e o resto aqui, pessoal, quando fosse de subtrair, o resto seria 0. Na realidade, parece as divisões aqui, né? Essa divisão, existem aqui, no caso, diversos quocientes, diversos resultados, e com isso eu poderia dizer que existem infinitas soluções, né? Então, eu posso dizer que 0 dividido por 0, né? Na matemática, a gente fala que o 0 dividido por 0 é uma indeterminação, tá ok, pessoal? Indeterminação. Essa indeterminação não é única. Na matemática, existem outras indeterminações, tá? Só que 0 por 0 é uma indeterminação com essa explicaçãozinha aqui. Então, eu posso dizer que o 0 também é um número divisível por 2, assim como 256 e 250, porque terminam com números, com algarismos pares, tá ok? Essa, então, é a regra, é o critério de divisibilidade por 2. Vamos aqui na próxima. Olha aí, analisando a divisibilidade por 4, o que ele diz aqui? Quando o número for formado pelos dois últimos algarismos, os dois últimos algarismos, então, quando o número é muito grande, a gente pode apenas olhar para os dois últimos algarismos. Se esses dois últimos algarismos, pessoal, for também divisível por 4, aí a gente pode dizer que o número é, sim, divisível por 4, tá ok? Então, vamos analisar esse detalhe. 56 é divisível por 4? 56? Ora, vamos lá. 56 é, você consegue diminuir a sua conta, tá ok? E um detalhe muito importante que eu, a partir de agora, eu posso trazer para vocês. Perceba que o 4, ele não é um número par, tá? Ou seja, o 4 é 2 vezes 2, não é isso, pessoal? E a gente sabe que todo número multiplicado por 2, ele é par. Então, para qualquer número aqui ser divisível por 4, ele precisa ser múltiplo de 2, concorda comigo? Ele precisa ser um múltiplo de 2. E se ele é um múltiplo de 2, ele também é um número par. Então, a partir de agora, coloque na cabeça o seguinte, para ser divisível por 4, para ser divisível por 6, para ser divisível por 8, para ser divisível aqui por 10, por 12, ou por qualquer número par, pessoal, esse número que a gente está estudando, primeiro ele tem que ser par. primeiro ele tem que ser par, tá ok? Por exemplo, o 125 aqui, eu já elimino ele. Ele já não é divisível por 4, tá ok? E o outro detalhe, não é só apenas ser par, ele precisa seguir essa regra aqui, ele precisa ser divisível por 4, ou seja, os dois últimos algarismos precisam, então, ser um número divisível por 4. Vamos para o 56. Você não deve estar percebendo esse detalhe aqui, mas para um número muito grande, já agiliza a sua vida, porque você vai pegar apenas os dois últimos algarismos, tá ok? Então, vamos ver se 56 é divisível por 4. Pessoal, 5 por 4 é 1, 1 vezes 4 aqui é 4, certo? Então, o resto é 1. Olha só, 16. 16 dividido por 4 é igual a 4, porque 4 vezes 4 é 16, subtroindo aqui, o resto é 0. Olha só que maravilha. Então, o 256 não era tão grande, mas imagine um número muito grande. O fato de pegar apenas os dois últimos algarismos já agiliza muito a sua vida. Então, aqui, eu dei o resto 0, então, eu posso dizer, sim, que o 256 é um número divisível por 4. O 125, eu falei para vocês que, como ele não é par, então, o 125 não é divisível por 4, tá ok? Detalhe importante que, às vezes, a gente não percebe nos critérios de visibilidade. O 0, pessoal, 0, fiz questão de trazer de novo, 0 é divisível por qualquer número diferente de 0. 2.500, olha só, se você pegar o 0, 0 aqui, tá? O 0, 0, se você for dividir por 4, é 0, tá? Existe um detalhe também, que muita gente traz nos critérios de visibilidade, é que se o número terminar com dois zeros, ele é divisível por 4, tá ok? Se tiver aqui dois zeros nos dois últimos algarismos, então, ele também é divisível por 4, tá ok, pessoal? Vamos aqui agora na divisibilidade por 5. A divisibilidade por 5 é bem tranquila também, ó. Quando o algarismo das unidades, ou seja, o último algarismo, for 0 ou 5, tá ok, pessoal? Se for 0 ou 5, então, o número é divisível por 5. Por exemplo, aqui, ó, 24, não terminou por 0 nem por 5, então, aqui, o 24, eu sei que não é, tá? Olha só, o 25.129 terminou por 9, então, não terminou por 0 nem 5, então, também não é. Agora, perceba que todo esse número aqui, ó, olha só o tempo que a gente perderia se não soubesse desse detalhe. Ele terminou por 5. Se terminou por 5, independente do número que a gente está trabalhando, então, ele é divisível por 5, ele é um múltiplo de 5, tá? Aqui, pessoal, 0, mesma forma, eu estou sempre batendo nessa tecla, o 0 é divisível por qualquer número diferente de 0, então, por 5 também ele é, tá ok? Simples, tranquilo, um detalhe aqui que agiliza muito os nossos cálculos em determinados assuntos, tá ok? Vamos aqui na divisibilidade, divisibilidade por 6. Olha só, para ser divisível por 6, o número, pessoal, simultaneamente, tem que ser divisível por 2 e por 3. Então, primeiro, ele tem que ser par, porque para ser divisível por 2, ele tem que ser par, e depois ele tem que ser divisível por 3, ou seja, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Olha só que legal, né? Tem que ser um múltiplo de 3. Então, vamos para aqui, esse número aqui, pessoal, vamos já eliminar, então, olha só como agiliza a nossa vida, os ímpares. Então, aqui não entra, tá? A gente olha o 9 aqui, pode ser por 6 porque é por 3. Não, mas ele já é aqui, ele é ímpar, então, por 2 ele não é. Aqui pode ser, aqui não é também, pessoal, porque é um número ímpar, tá ok? Então, vamos analisar apenas aqui os 150 e o 1536. Olha só, agora, é par e é par, então, é um possível múltiplo de 6, ou seja, um número divisível por 6. Agora, a gente precisa analisar se ele é divisível por 3. Vamos somar os seus algarismos, como a gente aprendeu. 1 mais 5 é igual a 6, 6 mais 0 também é igual a 6. Pessoal, olha só que legal, 6 é um número múltiplo de 3, né? É um número divisível por 3. Então, o 150 também é. Então, aqui, o 150 é sim divisível por 6. E o 1536? Primeiro ele é par. Beleza, já passou no primeiro teste. Agora, vamos somar os seus algarismos. 1 mais 5 é 6, 6 mais 3 é 9, e 9 mais 6 é igual a 15. Opa, 15 é um número múltiplo de 3, é um número divisível por 3, né? Então, 1536 é divisível por 3. Que maravilha, né, pessoal? Olha só como os critérios agilizam o processo, tá ok? Vamos agora conhecer a divisibilidade por 7, que eu até trouxe uma novidade para vocês, pois os critérios que a gente tem hoje, pessoal, os critérios que a gente conhece, deixa a gente... O pessoal esquece com mais facilidade. Então, eu trouxe aqui um critério bem legal, que foi até... Ele foi descoberto, né, por uma criança nigeriana, e a gente vai trazer esses detalhes aqui no próximo slide. Vem aqui comigo, ó. E esse critério, pessoal, de divisibilidade por 7, ele foi descoberto, né, como eu falei para vocês, pelo nigeriano, né, uma criança de 12 anos, chamado Chica Ofili. Esse que está aí na imagem aí, ó. Foi nas férias escolares, né, as pessoas passaram algumas tarefas, e ele, vendo os critérios de divisibilidade por diversos números, viram que por 7 era muito difícil. Então, ele conseguiu criar ali um algoritmo, né, um processo que a gente consegue enxergar se o número é ou não divisível por 7. Olha só como ficou tranquilo esse critério. O 17, por exemplo, será que ele é divisível por 7? A gente já sabe que não, né? A gente sabe que não, porque o 17 não é o múltiplo de 7, porque 7 vezes 2 é 14, e 7 vezes 3 é 21. Então, 17 estaria no meio termo ali. Então, ele não é divisível por 7. Então, aqui, ó, a gente já pode cancelar, tá ok? Mas vamos, então, aprender o critério que o Chica ali, né, conseguiu. Olha só, o 558, será que ele é? Olha o que ele bolou, pessoal. Ele pegou o número, que é o 588, ou 558, né? O que é que ele fez? Ele pega aí, ó, o último algarismo do número, então, aqui, ó, o 8, vamos separar ele aqui, e multiplica por 5. Então, sempre por 5. 8 vezes 5, e soma a quem? Aos algarismos que sobraram aqui, ó, o número formado pelos algarismos que sobrou ali, tá? Que sobraram. Então, ó, 55, tá? Então, aqui estaria o 55, vou precisar aqui, ó, 55, e o 8, ele sempre multiplica por 5. O último algarismo sempre multiplica por 5. E vê o resultado. Vamos ver quanto é que vai dar isso aí, ó. Esse resultado aqui é 40, é, 40 mais 55, que é igual a 95. Não é isso? Ainda não tá tão simples a gente ver se esse número é divisível por 7. Se aqui, pessoal, se o resultado da soma for um número divisível por 7, então, o 558 é divisível por 7. Só que, às vezes, não é tão rápido a gente enxergar. Então, a gente continua o processo, ó. Eu vou pegar o último algarismo, multiplicar por 5. Então, 5 vezes 5, certo? E somar com quem? Somar agora com o algarismo que sobrou, com 9, tá? Então, vai dar quanto é o resultado aqui? 5 vezes 5, que é 25. 25 mais 9 vai ser igual a 34. Bom, agora a gente consegue enxergar. O 34, ele não é um múltiplo de 7, certo? O 35 seria. Então, o 558, ele não é múltiplo de 7, olha só que legal. Vamos agora para o 581. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui, ó. 581. Pessoal, o que a gente faz? Pega o último algarismo e multiplica por 5. Então, 1 vezes 5. E soma com os algarismos que sobraram aqui, ó. Com o 58. Então, mais 58. 5 vezes 1 é 5. Mais 58, isso aqui vai ser igual a 63. Olha só a tabuada como é importante. 63 é 7 vezes 9. Então, ele é um múltiplo de 7. Então, eu posso dizer para vocês, olha só que algoritmo legal, né? Eu posso dizer que o 581 é um múltiplo de 7. Tá ok, pessoal? Vamos para o 2037 para ver se bate aí. Olha só. 2037. Da mesma forma. 2037. Eu vou pegar o último algarismo aqui. Vou multiplicar por 5. E vou somar com quem? Vou somar com os algarismos. O número é formado pelos algarismos que sobraram aqui, ó. 203 no caso, tá? 7 vezes 5 é 35. 35 mais 203, pessoal, vai dar quanto? Olha só. Vai dar 8, 280, 238, certo? Então, 238, eu também não consigo enxergar se ele é múltiplo de 7. Mas, a gente continua o processo, ó. Vamos pegar o 8 aqui e somar com 23, né? O 8 multiplicar por 5, né? Então, o 8 vou multiplicar por 5 e somar com 23. Será que a gente consegue agora? Então, vamos lá. Mais 23 vai ser quanto? 40 mais 23. Isso aqui também é 63. Olha só que legal. 63, né? Para facilitar a nossa vida. 63 é, sim, um múltiplo de 7. Então, 2037 também é um múltiplo de 7, tá, pessoal? Então, é um procedimento mais simples do que a gente conhece hoje. O matemático que viu que essa demonstração aqui, melhor, que esse processo é correto, ele viu também que poderia multiplicar por 12 e por outros números, né? Mas, para a gente lembrar na hora, é sempre bom lembrar que multiplicando por 5 e somando com o número que formou pelos algarismos, na verdade, pelo número formado pelos algarismos que sobraram ali, então, fica mais fácil a gente memorizar e lembrar na hora que precisar desse método aqui, tá ok, pessoal? Então, achei esse algoritmo legal, né? Esse critério. Vamos aqui agora para a divisibilidade por 8, pessoal. Vamos lá. E por 8, ele segue uma lógica também. Assim como no 4, a gente via, a gente viu, né, que com dois zeros, o número, então, é divisível por 4, como esse aqui. Quando termina com 3, tá? Quando termina com 3, ele também é divisível por 8. Olha só que legal, né? Por 3 é por 8. Só que, para você não ficar decorando vários critérios, é interessante a gente lembrar o seguinte. Só lembre desse detalhe. E quando o número formado pelos três últimos algarismos for divisível por 7, por 8, melhor, né? Por 8, então, o número todo é divisível por 8, pessoal. Lembrando disso, assim como no 4, os dois últimos, né? Os dois últimos no 4 e os três últimos no 8, tá? Então, ó, por exemplo, 9.300, se você pegar aqui o 300, os três últimos algarismos, e esse 300 for divisível por 8, então, todo o número é. Vamos fazer esse teste aqui, pessoal. Olha só. 300 é dividido por 8, né? Então, aqui, ó, 30. 30 por 8 é 4, não, 3, né? 24. 24 aqui vai sobrar 6. 60 dividido por 8 vai dar aqui 7, vai dar 56, né? Ó, 7 vezes 8, 56, sobra 6 de novo. Então, perceba que o resto aqui foi um número diferente de zero. Então, o número 9.300, ele não é divisível por 8, tá ok? Então, pegando os três últimos algarismos, lembrando, né? Que isso aí facilita muito quando o número é muito grande e vai agilizar a nossa conta. A gente vai precisar pegar todo o número para ver se o resto é zero, apenas os três últimos algarismos, tá ok? Aqui, pessoal, perceba que o 0, 0, 0, né? Se você for dividir aí por 8, vai dar zero, porque 0 vezes 8 é igual a zero, não é isso? Então, ó, perceba que quando termina com três zeros, também é um número divisível por 8, beleza? O zero, como eu falei e estou relembrando de novo, é divisível por qualquer número diferente de zero. Aqui, pessoal, todos esses números aqui, né? Um número bem grande com vários algarismos, ó. É isso que agiliza no nosso processo, tá? Vamos pegar apenas aqui, ó, o 304. Vamos ver se o 304 é divisível por 8. Olha só, os três últimos algarismos, né? Então, ó, 30 dividido por 8, a gente já viu que era 3. 3 dividido por 8, 24. Vem para cá o 24, sobra 6. Agora, vamos descer o 4. 64 dividido por 8 é 8, tá? Olha aí o resultado da nossa tabuada, né? 8 vezes 8 é 64. Então, 64 passa a subir traindo aqui. O resto aqui, no caso, seria zero, com uma divisão exata. Então, eu posso dizer que todo esse número aqui é um número divisível por 8. Olha só que maravilha, pessoal. Vamos agora na divisibilidade por 9. Vem aqui comigo. E o do 9 é bem parecido com o 3, ó. Quando a soma dos seus algarismos, ou seja, você pega o número e soma os algarismos. Se for um número divisível por 9, então todo número é divisível por 9, pessoal, beleza? Então, aqui, ó, 581. Vamos somar, ó, 5 mais 8, isso aqui é igual a 3. 13 mais 1 é igual a 14. 14 é um número divisível por 9? Não. Então, o 581 não é divisível por 9. O 0 sempre é divisível por qualquer número diferente de 0. Então, eu estou colocando ele sempre aqui para lembrar você desse detalhe que muita gente deixa de lado, tá ok? O número aqui, ó, 56.0152, será que é? Vamos somar os algarismos da mesma forma, ó. 5, os algarismos, né? 5 mais 6 é 11. 11 mais 5, pessoal, é quanto? 16. 16 mais 0 é 16. 16 mais 2 é igual a 18, certo? E 18, olha só, vamos somar de novo aqui, ó. 11. 11 mais 5, 16. 16, 16 mais 0, 16, 16 mais 2 é igual a 18. 18 é um número divisível por 9, pessoal? É. Então, todo esse número aqui também é divisível por 9. Olha só que maravilha, né? Aqui, pessoal, 100 milhões e 521 unidades. Será que é um número divisível por 9? Bom, vamos lá, né? Será que esse número é divisível por 9? O que a gente precisa pegar, fazer, né? É somar os algarismos, ó. 1 mais 0, mais 0, mais 0 é 1, né? Não precisa somar. 1 mais 5 é 6. 6 mais 2 é 8. 8 mais 1 é igual a 9. Olha só que maravilha. 9 é um número divisível por 9? É. Então, como 9 é divisível por 9, todo esse número aqui, pessoal, é um número divisível por 9. É um múltiplo de 9. Tá ok? Que maravilha, né? Vamos na próxima aqui, pessoal. E eu digo para vocês que é um dos mais simples, ó. Para ser divisível por 10, o número tem que terminar por 0. Tem que terminar com 0, pessoal. Se terminar com 0, é um número divisível por 10, tá? Assim como lá no 5, tinha que terminar por 0, ou 5 no 10, apenas com 0. Então, aqui, ó. Esse aqui já não é, tá? Esse aqui já não é divisível por 10. E os outros dois ali, ó. O 5.650 é divisível. E os 100 milhões aqui, ó. 100 bilhões, né? 214.520 unidades é um número divisível por 10, pois termina por 0. Não importa o que tem para trás aqui, pessoal. Terminou com 0, é um número divisível por 10. Tá ok? Faço assim, bem tranquilo. Vamos para o próximo aqui agora. Pessoal, vocês podem ler isso aqui, tá? Mas, resumindo, para ser bem rápido na nossa resolução, é interessante o seguinte, ó. Para um número ser divisível por 11, vocês vão pegando termos alternados aqui, ó. O 6, o 5, o 2 e o 5, tá? Soma eles. O resultado dessa soma aqui vai ser quanto? 6 mais 2 é 8. 8 mais 5 é igual a 13. Então, guarde esse resultado aqui, tá? Porque esse resultado aqui, você vai subtrair pelos outros números, algarismos alternados, ó. Então, eu vou somar o 5 com o 3, tá? É alternando os algarismos e soma todos eles, os alternados, né? Então, 5 mais 3 é 8. Então, ó, 13 menos 8 vai dar quanto, pessoal? 13 menos 8, esse resultado aqui, você deve concordar comigo, que é igual a 5. Olha só, 5 é divisível por 11? Não. Então, se 5 não é divisível por 11, então, eu posso dizer que todo esse número aqui não é divisível por 11, tá ok? 0 é divisível por qualquer número. Então, é divisível por 11, né? Diferente de 0, claro. 27, ou melhor, 2794 é divisível por 11? Não sei, vamos fazer essa conta aí, ó, dos alternados. Ó, vou somar o 2 com 9, vai dar 11, não é isso? 11. Vou somar aqui o 7 com o 4, 7 com 4 também vai dar 11. Se você subtrair 11 por 11, é 0. E 0 é divisível por qualquer número diferente de 0, certo? Então, esse número aqui é, sim, divisível por 11. Vamos para o próximo aqui, pessoal. Olha só, vamos somar os alternados, ó. 6 mais 5 mais 9. 6 mais 5 é 11. 11 mais 9 é quanto? 11 mais 9 é igual a 20, não é isso? 11 mais 9 é igual a 20. 20 menos quem? Os próximos alternados ali, ó. O 1 e o 8. 1 mais 8 é igual a 9. E 9, ou 20 menos 9 aqui, é igual a 11, não é isso? É igual a 11. E 11 é múltiplo de 11? É um número divisível por 11? É sim. Então, ó, todo esse número aqui, o 61.589, é também divisível por 9. Olha só que maravilha, pessoal, né? Não se preocupe que se você inverter a ordem aqui, por exemplo, se ficasse 9 menos 20, seria menos 11, né? E menos 11 é um número também divisível por 11. Ia dar menos 1 o resultado, né? Na divisão por 11. Então, tranquilo, tá? O importante é a gente saber que é um múltiplo de 11. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui foi o critério de divisibilidade por 11. Vamos agora para o último. Divisibilidade por 12. Vem aqui comigo. E por 12, eu acho também bem tranquilo, por quê? Porque quando ele for, né, o número todo for divisível por 4 e por 3, então, esse número é divisível por 12. Então, tem que obedecer esses dois critérios aqui, ó, simultâneos, tá ok? Então, tem que ser por 3 e por 4. Pessoal, para ser por 4, primeiro ele tem que ser o quê? Par. Lembra desse detalhe? Então, só o fato dele ser par, se o número for ímpar, você já pode excluir, ó, aqui é ímpar, aqui é ímpar. Então, já vamos sumir aqui com esses dois. Olha só que legal, né? Sabendo desse grande detalhe aí. Agora, vamos para esses dois aqui, ó, são pares. Se são pares, agora a gente precisa saber se ele é divisível por 4. Para ser divisível por 4, ele, os dois últimos algarismos, não é isso, pessoal? Os dois últimos algarismos têm que ser divisível por 4, ó. O 0 é divisível por 4, beleza? O 48 também é divisível por 4. Então, já passou no teste do 4. Agora, vamos ver se ele é divisível por 3, né? Lembrando, para ser divisível por 3, a gente tem que somar todos os algarismos. Se for um número múltiplo de 3 ou divisível por 3, então, ele é divisível por 3, não é isso? Então, aqui, ó, 3 mais 0 mais 0 é igual a 3. E 3 é um número divisível por 3. Então, como esse número 300 é divisível por 4, não é isso? É divisível por 4 e é divisível por 3, então, 300 é também divisível por 3. Aqui, a gente já viu que ele é por 4, tá? Agora, falta ser por 3. Então, vamos lá, ó. Aqui, a gente já viu que é por 4. Somando os algarismos, 3 mais 6 é 9. 9 mais 4 é igual a 13. 13 mais 8, pessoal, é igual a 21. Olha só que legal. 21 é, sim, um múltiplo de 3. Então, 3.648 é múltiplo de 3. Ele é múltiplo de 3, é um número divisível por 3. E é um número divisível por 4 também. Como ele é divisível por 4 e por 3, então, ele é divisível por 12. Olha só que maravilha, né, pessoal? Então, aqui, ó, finalizando a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e a gente se vê na próxima aula, tudo bem? Um grande abraço aqui e deixo aqui meu muito obrigado. Valeu, pessoal, até mais!